Fala aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, estamos aqui para o canal de Star Wars do Patife. Você foi de uma coisa é merda, né? E, mano, ontem eu trouxe vídeo das navinhas e hoje nós vamos trazer vídeo do single player. É a minha primeira partida. Do single player não, né? Porque não é uma campanha, é um multiplayer de chão, né? As navinhas, mano. Tem as navinhas e tem as não-navinhas. A gente tá jogando as não-navinhas. Eu não sei, né? Se eu seguro, você volta, tá? Tenho que lembrar como é que joga ainda, mas a gente vai lembrando aos pouquinhos. Ah, mas não tá toggle. Puta, sério? Porcaria, vou ter que arrumar isso aqui também. Deixa eu ver se consigo arrumar a sensibilidade. Então é a primeira partida. Meu amigo, eu preciso de toggle pra tudo aqui. Tá, a gente tem que defender esse tanque, ele tem que ir avançando, a gente tem que ganhar um pouco de terreno. E aqueles caras ali naquelas pontas... Como sabe disso, Patife? Fica igual na beta, né? Só o mapa que tá de frente. Cara, tá rolando batalha no sangue. Olha, olha, olha. E aqueles caras naquelas pontas, eles estão com aqueles lançadores de íon, que são a parada que derruba o escudo do nosso tanque, certo? Aí a gente... Meu amigo, meu amigo, eu espirrei, eu quero parar de... Vambora. Cara, então eu tenho que arrumar o jogo, né, mano? Deixa eu... Eu vou de especialista mesmo. Eu tô com várias caixas, eu tô acumulando caixas no jogo, pra que a gente abra tudo de uma vez só depois, tá bom? Porque a gente abre junto. Vamos ver se a gente consegue, eu ainda não emprego no ritmo, né? Mas deixa eu olhar, gente, nas opções. É, o pessoal sempre perguntar, rapaz, eu vi que você mexe, eu não sei o quê, então. Esse é o tipo de coisa que eu mexo. Modo Zoom. É, alternar, certo? A sensibilidade eu gosto de deixar padrão. E aí tem um agachar também. Botão de soldado, direcionais... Não, tem controle. Lúculo. Mapa de teclas. Aí vai ter o agachar, que vai estar no control, né? Vai estar o quê? Left control aqui, ó. Então sempre procura pelo botão que você costuma apertar. Andar, 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 passo, passo, olhar, pular, correr, rolamento de combate. O alto esquerdo, beleza. Agachar, alternar, agachar. Beleza, é isso que a gente quer, não pode ser o C. Então a gente vai jogar pro control. Tá, ok. Vou tirar você daqui. Par. Tem jogo que é ruim pra arrumar essas paradas, mas tudo bem. Beleza, mano. Agora a gente tem um padrão, certo? Se eu tiver ainda, eu posso rolar. Olha que da hora. Parece um cocôzinho, gente. Ó, ó. Uh! E aqui a gente tem o toggle agora. Eu só preciso clicar com o meu mouse. Eu prefiro assim, mano. Tem quem goste de jogar segurando o Drizzi, por exemplo. Eu gosto de jogar segurando o botão de mira. Eu gosto só de dar toggle, eu apertar e colocar na função. Talvez seja um pouco do meu passado RPGista, né? Que me faz gostar mais de pensar na parada, não ser tanto intuitivo nessas coisas. Mas tudo bem. Nossos caras tão avançando. A gente tem as nossas esquinas. Eu tô com uma bomba de choque. Olha, mano. Agora tem terreno. Pô, esse mapa é bonito, hein, velho. Meu amigo. Ah, onde é que eu tô? Em Nabu? Não vi. Ok, até o momento a gente não conseguiu fazer nada no jogo, né? Porque eu não sei nem de onde eu tô levando o tiro, meu. Mas tudo bem. Tamo nadando. Tamo lançando. Tamo lançando no esquadrão. O que é que a gente tá nascendo muito longe, né, velho? Eu gosto de nascar mais pertinho, mais no meio da treta. Mas tudo bem, velho. Vai dar. Vocês sabem que são duas etapas, né? Primeiro a gente vai aproximar o nosso tanque de algum ponto X, que eu não sei exatamente qual ponto que é. Agora eu vi vantagem. Ai, porra, peguei errado. Agora eu vi vantagem, meu parceiro. Vambora. Tamo voltando. Tamo voltando. Mano, tá bonito demais. Ah, ontem eu conversei um pouco sobre a polêmica. Talvez você não tenha visto o vídeo e tal. Tô ciente da polêmica, né? Mas, aparentemente, aí já contornou a situação. Ah, por que não sabe? Mano, você precisa dedicar 4 mil horas ao jogo pra liberar tudo. Ou 85 mil dólares, né? Então o pessoal tá meio bravo com isso. Reclamou. Como não se mexe em Star Wars, provavelmente a Disney não gosta muito, né? O pessoal faz cagada com o nome de Star Wars. O pau deve ter comigo lá. Em dois dias e com muita reclamação do público, as coisas se resolveram. O que foi muito interessante. Certo? Vamos voltar pro nosso jogo. Opa, amigão. Tá louco? Que isso? Ah, mano. Eu tenho aqui... Eu dei ponto por morrer? Ah, não. É porque eu matei uns caras também. Tá, a gente tem 500 pontos, mas não dá pra... Olha quanto que o cara tem pra comprar tudo por 8 mil, mano, é? O Boss, o Boba Fett, o Kylo Ren, o Darth Maul. A Aiden. Ah, que legal. Ah, mas esses aqui estão locados, ó. O Darth, a Aiden, o Imperador Palpatine. Você tem que liberar eles. Ahn... Ahn... Nossa, eu tô ridículo no jogo, né, mano? Meu Deus. Primeiro apartamento é pegar ritmo, mano. Então, tem que liberar essas paradas. A gente tá descobrindo as coisas juntos, velho. É, isso é uma primeira gameplay aqui. Primeiro... Primeiro a uma hora, né? Que rola. Primeiro 30 minutos. Sei lá. Mas é o comecinho. A gente tá aprendendo junto. Vamos embora. Deixa eu... Opa. Ó, ó, ó. A gente tá descobrindo as coisas juntos, velho. A gente não pode ficar assim, não. Isso não pode ficar assim. Opa, tirinho dourado. Eu tô com o tiro boostado aqui, hein? Se você recarga na hora certa, você... Você sempre adorei essa mecânica no Gears of War? É o único jogo que eu lembro dela, pra ser honesto. Então, eu coloco tudo aqui. Holy! Tirinho amarelo. Tô com o tiro boostado. Sai! Tá, o problema é que agora a gente tá começando a chegar numa formação em U dos caras, né? Isso é muito chato de pegar. Eu posso até pegar um tanquezinho ou uma navezinha, mas eu vou evitar ainda. Ah, eu tenho um ponto, mas já tem nave. Eu não vou pegar ninguém. Eu vou pegar o especialista mesmo. Eu consigo jogar melhor que esse cara, mas eu não tô me achando. Sabe quando você não tá se achando? Eu tô fraco. Tô 2 barra 5, o que é nojento. Mas tudo bem, mano. Como eu falei, na primeira partida a gente tem o direito de errar, velho. Não é problema. Até porque o mapa é novo pra mim e tal. Tem que jogar por algumas horas aí pra gente pegar o esquema, né, mano? Ó, navegando, navegando, navegando. Parou! Parou! Vambora. Não manda cuidado. Nem menos que se eu apertar o E eu puxo... Ah, eu tô em 60... Opa, olha ali. Ó, 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 ó. Ah, malandrão. Eu vi seu brilhinho, moleque. Aqui eu joguei. Joguei Metal Gear, rapaz. Você me respeita. Beleza? Vamos abrir aqui pela lateral. Yoda! Yoda, você procura! Yoda! Ó, alguém spawn. Alguém spawn no Yoda, é isso? Beleza, deu bom aqui. Calma. Recarreguei. Vambora. Com calma. Vai, agora eu tô meio de ruxar, porque ele tá levando um tiro desse canto aqui. E tá, me dando raio. Eu não consigo subir. Ele não pula agora? Ele pula, porque... Ah, acho que ali já é o limite de altura, né? É, eu tô limite de altura, o jogo me trava. Beleza. Ah, tô precisando de usar meu binóculo também. O binóculo é mó forte. Cacete. Aquela barreira ali tá muito difícil de segurar. A gente tá com 2 mil pontos. Até daria pra investir em comprar alguma coisa, mas a gente vai continuar jogando de especialista. Porque é uma parada que eu gosto. Daqui a pouco a gente vai conseguir, provavelmente, colocar o assalto, porque o nosso tanque já tá chegando. Ele tá a 75% do caminho, né? Movimentado. E a gente tá com 73 de vida ainda. Vamos indo. Vamos seguir nossa tropa aqui. A gente vai seguir nesse robôzão, porque ele é bom, velho. Alguém ele vai matar, ele garante o nosso freeway. Tá levando tiro já. Deixa eu ver como é que tá de... Beleza, ó. Ó, isso aqui vai facilitar muito nossa vida, velho. Tava esquecendo de usar o binoculinho. Ó, esse cara tá um perto aqui, mano. Desarrombado. Olha, caraca. Pera aí, já tem que estar comendo aqui no meio do massa mesmo, hein. Um MTT está sofrendo danos. Não dá pra enfrentar, não. Ai. Caraca. Não consigo machucar ele. Pera, vambora. Vamos pegar por aqui. Vamos ficar dando snipada por aqui, ó. Agora que vai ter cara que vai dar a volta em mim, né, mano. Mas vamos lá. Vai. Vamos avançando com calma. Ó, ali da... Beleza, vai ter que ir até o jogo. Pegamos o hook. Beleza. O hook é caro pra cacete. Foi uma boa eliminação. Foi uma boa eliminação. Os caras têm as barreiras ali de cima. A gente tá começando a se posicionar bem no jogo. Vamos avançar. Beleza. Tamo marcando aqui o canhão de íon, velho. Aqui não conseguem pegar. Nosso time começou a invadir as defesas deles. Vambora. Acalmou. A gente tem que achar os caras. Eles estão por ali, ó. Beleza. Acalmou. Opa. Beleza. Deu bom ainda. Calma. Tamo segurando. Tem um tanque aqui em cima da gente. Vamos continuar avançando com ele. O bagulho tá louco. Um dos canhão de íon tá por aqui. A gente tem bastante inimigo por perto. O Darth Maul passou correndo pela gente. Mano, isso é muito legal, moleque. Ô, esse mapa é muito bom, mano. É muito corredor, tio. Tá, e agora? Vou colocar meu modo turbo aqui. Beleza. Minha tarolinha. Tem dois caras por aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar eles. Hum, não deu. Ele me deu. Ele não podia ter me visto. Mas tudo bem, velho. Fomos muito bem. A gente fez mais pontos nesse run do que nas runs anteriores. Tá, a gente vai usar 400 pontinhos aqui pra finalizar a empurrada desse tanque. A gente vai spawnar no MTT que a gente tá defendendo no canhão dele. Isso ajuda um pouquinho pra gente matar uns caras. Eu acho que a gente consegue, pelo menos, dar uma limpada. Ah, já acabou. Ah! Ok, quebramos 400 pontos. Chegamos. Vamos estourar as defesas deles e continuar avançando. Agora é a hora. Nós temos 100 soldados. É o grande ataque. Ah, mas eu nasci com cara que eu não gosto, velho. Olha o Dark Maul. Vamos com ele. Vamos com o Dark Maul aqui, moleque. Vamos embora, Dark Maul. Vai limpando o caminho. Olha o barulho do sabre dele, moleque. Eita, nós. Vamos embora. Nossa, esse jogo é muito bom, tio. Você tá maluco. Eu preciso de live disso aqui. Sabotar. Vamos sabotar aqui o Dark Maul. O Dark Maul já entrou. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Tem que defender isso aqui. Vamos embora. Dá cobre, amigão. Pra sabotar o Juggernaut, a gente precisa começar a explodir na porta. Tá, esse aqui é o binóculo, eu não quero isso. Sensores ativados. Mano, a gente tá protegendo isso aqui, velho. A gente vai conseguir destruir uma das alas. Destruir os turbo tanks pra permitir o bombardeio aéreo. Beleza. Aí o bagulho vai ficar louco, mano. Meu amigo! Boa, vamos pra próxima, vamos pra próxima, vamos pra próxima. Beleza. Cadê a próxima ala? É lá do outro lado. Vamos, vamos, vamos cuidar de mal, vamos cuidar de mal. Vamos cuidar de mal com qualquer que é louco. Ele é muito rápido, velho. Ah, vamos do Juggernaut. Beleza. Seja bom, caçador de recompensas. Ô, louco! Ô, louco! Eu fui... Eu fui atropel... Ah, não, o cara da nave matou. Eu fui atropelado, velho. Que bagulho muito louco. Beleza, temos reforços disponíveis, mas a gente tá guardando alguns pontinhos. Eu vou voltar agora. Agora eu vou de assalto, né, mano? Acho que o negócio vai ser de assalto mesmo. Não me assalto. Não me engano, o assalto tem uma doze, velho. E eu gosto da doze dele. É isso mesmo. Doze dele é bom pra cacete, além do que a gente tem um assalto rifle. A gente tem somente de defender. Vamos, Drazar! Corra comigo! Matar esses coandos babacos aí, mano. E, ó, liberou aquilo ali, moleque. A gente vem com bombardeio aéreo, mano. Aí o bagulho vai ficar louco. Aqui é o nosso alvo. Holy! Estamos levando o tiro. Vai, 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 vai. Estamos de doze. Estamos de doze porque já tá com o bagulho, tá rolando aqui, ó. A bomba já tá lá. Vai estourar. Vamos conseguir sabotar o segundo Juggernal. Olha, mano, quem tá aqui. Hehe! Ai! Que isso? Nossa, dominamos, dominamos. Ahá! Uhul! O Juggernal é nosso! Vambora, jogando com o objetivo. Me deu até ponto. Vamos bem, vamos bem. Acabou a nossa doze. Grande ataque, fase três. Vambora, parceiro. Eita, nóis! Ó o Darth Maul correndo lá. Esse Darth Maul joga bem, velho. O maluco, o maluco, o maluco joga demais. Tá correndo pelos tanques. Nós também estamos avançando. Aqui já vai começar a treta, hein? Darth Maul preparou, correu. Ah, bomba! Meu amigo. Tomei. Mas deu setecentos pontinhos, tá bom? Vambora. Não vai dar pra fechar os oito. Ah, tem navezinha. Vamos lá pro céu um pouco, velho. Porque vocês sabem que eu sou piloto, moleque. Eu nasci pra pilotar uma dessas. Vambora, que o baguete no céu tá pegando fogo, velho. Destrui o sistema de abastecimento para eliminar o destroyer estelar. Meu amigo, a gente tá voando pelo mapa. Olha que da hora, velho! Prepara. Beleza, acalmou. Vamos lá. Com calma, com calma, mano. Não, mano, sou eu que vou fazer isso, não. Pera aí, eu vou ficar aqui em cima mesmo. Eu fico na treta aqui de cima quietinho, na moral. Beleza, estamos com duas eliminações. Já é bom pra gente garantir uns pontinhos nisso aqui, pra depois eu voltar bolado, né? Que é um ponto pra comprar algum reforço forte. Beleza, mais um destruído. Vamos limpar aqui o céu. Ai, 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 ai. E tal, os caras não tem competência pra destruir aqui. Relaxa que o Patifão é piloto, moleque. Relaxa que o Patifão! O Patifão, ninguém segura, meu Patifão. Eita, nóis. Beleza, fatiamos. Pô, garoto, vambora. Prepara ali. Ó, 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 ó. Tem um alvo fácil aqui, ó. Ó, 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 ó. Opa, foi mais uma V-Wing. Vambora. Pô, eu não tenho como ajudar mesmo, velho. Eu queria muito poder ajudar lá dentro, mano. Eu não queria ficar só na batalha aqui em cima, né, velho. Mais uma V-Wing destruída, moleque. São cinco eliminações em sequência já. Temos um novo Rei do Espaço aqui, Patifão. Rei do Espaço, senhora. Alguém tem que controlar esse espaço aéreo aqui. Esse alguém é o Patifão. Meu amigo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Talvez eu tenha como ajudar. Ah, agora deu ruim. Beleza, mas foi bom. A gente conseguiu fazer 2.2600 pontos, o que nos leva a quase conseguir comprar mais um. A gente vai levar lá pro assalto de novo. Vamos tentar empurrar um pouco mais, porque eu pensei que do ataque aéreo eu conseguiria ajudar de alguma maneira. Mas se eu me enfiasse ali, eu ia morrer, parceiro. Então eu preferia evitar. A gente garantiu 2.2600 pontos no céu e agora estamos nascendo novamente aqui embaixo pra tentar ganhar esses pontos. Defenda. O duto de combustível é o dia inteiro. A gente tem que defender alguma coisa? Por que a gente tem que defender alguma coisa? Não faz sentido. Vamos embora. Vamos botar uma pressão. O nosso time tá avançando progressivamente. A parada está muito louca. Os caras não tão conseguindo lidar com a pressão, velho. Aquele não é o clone. Quem é? Aquele não é o clone. Relaja, relaja. Relaja que é bom, mas vamos embora. Relaja tudo nosso e nada deles. Acabou? Manhã, moleque. Ficou lá com 8.000 pontos sobrando. Ó, aqui é mais Star Wars. Deixa o seu like. O bagulho foi louco. A gente demorou um pouco pra pegar o hit, mas depois que a gente pegou o hit, o bagulho ficou muito louco mesmo. É não, doido? Então é isso aí. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Primeira partidinha é aqui. É nóis. Eu coloquei... Eu podia gravar uma partida que eu brilhasse, mas eu vou colocar essa aqui mais simples que é pra vocês verem como eu configuro o meu jogo, como a gente pega a hit, tá bom? Deixa o filho, dá uma semaninha pra você ver quem que é god nessa porra. É nóis, molecada. Um beijo. Tchau.